Olá gente, a gente está visitando a barragem do Denox e eu não sabia, né, e seu José aqui, experiente, disse, vamos olhar ali, vamos achar ali onde é o sangrador dessa barragem. E olha onde é, é lateral, sangramento da barragem lateral. Será que um dia já sangrou? As pessoas que acompanham aí a TV Vaqueira, que é aqui da região do Salgueiro, dessa região que conhece essa barragem do Denox, será que ela já sangrou? Ei, seu José, o que é que o senhor acha? Já, eu acho que nunca desceu água aqui não. O senhor acha que não? Não. E essas marcas assim mais escuras, o senhor não acha que foi água que desceu não? Não, pode ser da chuva. Da chuva? É. Então, gente, ó. Mas se sangrou, nós vamos saber, alguém lá do Salgueiro vai falar. Vai falar. Vai mandar um comentário, né? Pra nós tirar a dor, né? É, é. Pois é, gente. Então, a gente vai deixar essa pergunta aí a vocês que são de Salgueiro. Deixa eu andar mais um pouquinho. Sim. Porque eu não conhecia, não sabia que o sangrador seria aqui. Eu achei que ela sangrava lateral, mas não seria esse tamanho todo. E essa barragem do Denox, tá faltando muita água pra sangrar. Ali em cima tem uma casinha, ó. Vocês estão vendo. É aqui. Tem tipo de um córrego, né? Todo de pedra. Na certa água, juntava desse aqui, ó. Por esse córrego abaixo. E como o senhor José é experiente, ele que já trabalhou em barragem, essas coisas. Tem experiência. Ele falou, rapaz, vamos ver aqui. Que eu acho que o sangrador é lateral. Vamos ali. Trabalhei na Itaipu Binacional. Divisa de Foz do Iguaçu com o Paraguai. Paraná com o Paraguai. Eu já trabalhei seis anos. No ano de 1975. Eita, lá é uma barragem grande, né? É, muito. A maior do mundo. É grande. Já tá sendo a Itaipu Binacional. Pronto. É a que gera mais energia pro Brasil. É. É a Itaipu. E o senhor José tem uma experiência. Ele falou, ó. Vamos ali. Pra você ver ali onde é o sangrador. Chegou aqui, ó. A gente viu. Aí aqui tem um córrego aí pra baixo, ó. Então esse é o sangrador. A gente mostrando o sangrador da barragem do Denox. A barragem fica pra lá, gente. Ó, lá embaixo. Ele não pega ali daquelas chácaras do outro lado. Então falta muita água. O senhor acha que tem quantos por cento de água? Não tem nem 20% direito, né? Se tiver, uns 20%. É verdade. Uns 20% só. Mais ou menos. Pois é. Então tá seca. Mas quem sabe um dia eu quero viver pra ver as águas sangrando nesse sangrador. Com certeza essa área aqui vai se transformar numa praia. De tanta gente. Ô, coisa boa. No sangrador tem um campo de futebol. Ó, é um campo. No sangrador tem um campo de futebol. Tá ali as traves. É. Então, gente. Aqui é o sangrador. Eu vou deixar esse vídeo pra todos vocês. E vou deixar essa pergunta. Se você é de Salguerre região, você já viu essa barragem do Denox sangrar nesse local? Se já viu, deixa aí seus comentários na TV Vaqueira. Um abraço, gente!